Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como tirar um arranhão do teu carro usando menos de 3 reais. Isso ia precisar do óleo de banana, esqueci de comprar na qualquer farmácia, menos de 3 reais, um vidrinho de 28 ml. Um detergente pra você poder lavar o teu carro, meu carro eu vou lavar aqui pra tirar a areia e a sujeira. De preferência um detergente neutro, eu tô usando esse daqui só pra fazer esse vídeo. O algodão pra você tá passando com óleo de banana, um arranhão, e água. Vamos limpar, eu vou lavar aqui com um pano, usando um pano sem sujeira, sem areia pra não arranhar a pintura. E vou tá te mostrando como se fazer isso. Aqui eu vou lavar a pintura. Pra tirar esse excesso de sujeira. Vou tá secando agora a pintura aqui pra logo nós tá passando o óleo de banana. Agora com esse óleo de banana nós vamos tá pingando algumas gotinhas nele e passando. Cai. Espera aí. Eu vou passar aqui. Você vê que... Tá saindo todo o... Arranhão. Vou tá tirando logo... Do carro todo aqui. E depois eu vou tá te mostrando... Como ficou. Olha como é... Fácil. Menos de... Três reais. Esse aqui se ia passar, apagar um... Um polimento.